Cyberpunk 2077 é um fenômeno, não tem quem discorde disso. Além de um dos jogos mais esperados do ano, se não for mais esperado, é claro, é o jogo mais ambicioso. Uma das coisas que mais se destaca no jogo é a infinidade de armas. A CD ficou mais de 7 anos trabalhando em Cyberpunk, e isso resultou em uma variedade imensa de armas. No vídeo de hoje, introduzo vocês a um novo quadro chamado Play. Tá começando a ficar difícil escolher o nome dos quadros aqui do canal, tá complexo. Eu vou introduzir vocês nesse gigantesco arsenal que nos é apresentado pela CD Projekt Red em Cyberpunk 2077. Um dos criadores de missões explicou que as armas são divididas em 3 categorias principais. Existem armas inteligentes, que basicamente atiram balas de revólver que seguem os alvos. Também há armas de tecnologia, que são aquelas que tem capacidades adicionais para, por exemplo, perfurar a cobertura inimiga. Essas 3 categorias diferentes recebem os nomes Power, Poder, Tech, Tecnologia e Smart, Inteligente. Sendo assim, as armas Power permitem que você consiga ricochetear as balas nas superfícies. As armas Tech conseguem atravesar as paredes com disparos e armas Smart, mas tem os alvos em tempo real, fazendo as balas irem de encontro a eles de forma teleguiada. Então, existem armas poderosas, focadas principalmente em combates de rua. Elas têm habilidades e capacidades adicionais ligadas ao fato de terem sido modificadas de alguma maneira. Naturalmente, as armas têm várias peculiaridades que os jogadores poderão usar a seu favor. Entre os exemplos de armas apresentados estão o rifle de longo alcance, Tsunami Nekomata, com disparos que atravessam paredes e pegam os inimigos de surpresa. A espingarda Carnage, que é tão poderosa que pode facilmente despedaçar o inimigo ao meio. E a submetralhadora TKI-20 Shingran, com seus tiros teleguiados que torna quase impossível uma fuga inimiga. Segundo a CD, há até mesmo uma pistola que, à medida que você a usa, na verdade, acelera as balas. Ou seja, quanto mais você a usa, mais veloz se tornam as balas que saem do cano da sua arma, para que causem mais danos ao seu inimigo. Nesse mesmo exemplo, existe uma classe de revólveres criada por uma empresa russa para combater ciborgues. A arma criada por essa empresa é capaz de aquecer a bala até o ponto em que quase se torna plástico derretido. Isso é feito para que você possa tirar uns braços de ciborgues, por exemplo. Em Cyberpunk 2077, sempre há um pequeno pedaço de história enrolada na arma e no que ela faz, mostrando mais uma vez o quão gigantesco e imersivo o jogo é. O designer de nível C, Nero Miles Tosh, acrescentou que muitas empresas que fabricam armas e tecnologias no mundo de Cyberpunk 2077 têm conhecimento e história. Isso inclui as marcas e os anúncios do jogo, com uma equipe inteira focada só nisso. Felipe Weber, outro criador de missões, também disse que há uma variedade de armas brancas, isso desde garrafas quebradas, espalhadas pela cidade, até facas. O interessante em algumas armas é que você pode usar um segundo modo de disparo para elas. Nem todas as armas possuem isso, mas algumas, se você usar de uma maneira específica, como, por exemplo, o rifle técnico, muda a maneira como atira e permite perfurar a cobertura ou o escudo inimigo. Conforme você melhora suas habilidades com as armas de fogo, conseguirá mirar melhor e recarregar mais rápido também. Será possível aprimorar as armas por meio de acessórios anexáveis, como miras ou silenciadores, que às vezes lhe fornecem dados a respeito da arma ou da situação, e também modos de software, que mudam atributos da arma como dano e precisão. As armas estão espalhadas em todos os cantos do jogo. Quando o inimigo as deixa cair, guardadas em caixas ou vendidas nas lojas, assim como acontece em GTA V, por exemplo. As armas possuem variedades indo de incomum até lendárias. As lendárias são armas difíceis de serem obtidas, possuem habilidades exclusivas e algumas vezes irão requerer que o jogador tome uma difícil decisão para serem obtidas. Um exemplo disso, segundo a CD, é que você pode gostar de um determinado personagem, mas ele tem uma dessas armas e para pegá-la você terá de matá-lo. Você pode, por exemplo, se especializar em armas brancas. Eu, eu com certeza não vou fazer isso. Eu prefiro explodir alguns miolos, mas se você quer, por exemplo, se tornar um assassino ou um ninja cibernético, existem muitas armas que atendem esse estilo, como as katanas, por exemplo. Outra arma com esse estilo mais corpo a corpo é a katana thermal, que corta os inimigos como se fossem manteiga. E as armas cibernéticas, incluindo a Mantis Blades, que são lâminas implantadas em seus braços e que apareceu em um dos trailers anteriormente. As Gorilla Arms, que te deixam mais forte para lutas corporais e permitem que você pegue coisas muito pesadas. E o Projective Launch System, que nada mais é do que um lançador de mísseis implantado em seu braço. No fim, o que não vai faltar é variedade de armas e modificações em Cyberpunk 2077. Agora resta somente escolher, dentre essas quase infinitas possibilidades, qual arma vai ser mais o seu estilo. E eu me chamo Samuel Sevla, e esse foi o Quadro Play. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho